O nível da água do rio Parnaíba está baixando e em Teresina é possível comprovar isso bem de perto. Para a Chesf, que controla o volume de água na barragem de Boa Esperança e que fornece a energia captada da barragem para todo o estado, isso não preocupa quanto ao fornecimento. A energia que nós geramos aqui em Boa Esperança, ela é de extrema importância sim para o equilíbrio e para a própria qualidade da energia que nós recebemos aqui em Teresina, em função de ela ser um polo de regulação de tensão. Mas essa energia hoje pode vir do sul do país, ela pode vir do sudeste, pode vir de Tucuruí, por exemplo, pode vir de Sobradinho, na Bahia, do eixo de Paulo Afonso. Então, quanto a esse estado de preocupação com o fornecimento de energia elétrica, não há. Como o volume de água do rio Parnaíba está baixo, a barragem de Boa Esperança continua com a sua capacidade dentro do limite estabelecido, o que explica o gerente da Chesf. Essa é uma vazão, digamos assim, esperada para essa época, de agosto, de setembro, de outubro e novembro, em função exatamente da suspensão da chuva ao longo da calha do rio Parnaíba, e que, de certa forma, contribui para esse estado atual. Acontece que, com relação à Boa Esperança, nós vimos operando com quatro máquinas até o dia 2 de julho deste ano, de certa forma, a nossa vazão aqui estava bem mais elevada. Nós estávamos com um patamar da ordem de 350 a 400 metros por segundo. Com a parada das duas máquinas, para esse estado de manutenção, de certa forma, essa vazão reduziu, mas é uma vazão normal para a operação do rio para essa época. Mas o que está causando preocupação são as queimadas que estão afetando as linhas de transmissão. Esse, sim, preocupa mais o sistema elétrico do que esse momento agora. Em função, realmente, dessa queimada, que tem provocado já vários desligamentos de linha de transmissão, são queimadas intempestivas, que terminam desligando as linhas. Por mais que a gente tenha trabalhado, que a CHES tenha trabalhado, no sentido de levar essa informação da educação ambiental, nesse eixo de atuação que nós temos, de peripirir a presidente Dutra no Aranhão, todos os anos nós fazemos uma campanha anti-queimada, digamos assim, no sentido de orientar os produtores rurais para que não promovam essas queimadas, com a interação da própria equipe do IBAMA, que tem nos ajudado bastante nesse contexto, mas as queimadas continuam acontecendo e continuam trazendo preocupação para o sistema elétrico brasileiro. e continuam trazendo o sistema elétrico brasileiro.